Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de estatística para todos. Esta é a décima semana desse curso, oitava aula. Então, isso aqui é uma sequência de duas aulas, pessoal, na qual, nessa primeira aula, a gente vai falar como é que a gente determina o nível de confiança de 99% para um intervalo qualquer. Então, como é que a gente faz isso? O processo é simples. Eu falo assim, olha, eu quero encontrar qual é o valor de Z para o qual eu vou ter um intervalo de confiança de 99%. Eu estou em cima do percentual ali, eu estou escrevendo aqui do lado. Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou pegar e vou falar o seguinte, olha, eu sei que, na verdade, eu tenho aqui, ó, menos Z e Z, tá? Eu sei que 1% sobre 2 vai estar acima de Z e 1% sobre 2, que é 0,5%, vai estar abaixo de menos Z. Sendo que o que vai sobrar, aqui, ó, nesse intervalo, vai ter justamente 99%. Só que o problema é que, como eu estou usando uma tabela, eu estou usando como referência uma tabela e não obtendo o valor a partir de um comando em Python, como na nossa trilha, esse pedacinho que está de 0 até Z vai ser 49,5%. Então, eu tenho que encontrar o valor de Z na tabela tal que seja pelo menos 49,5% da população. Qual que vai ser esse valor de Z na tabela? Vamos dar uma olhadinha na tabela? Vamos lá, ó. Então, eu venho na tabela. de 0 até Z igual a 2,58. Eu vou ter, aqui, ó, 0,49,5. Pelo menos 0,49,5. 1. Passou um pouquinho, mas tudo bem. Não tem problema. Então, a gente pega o valor de Z igual a 2,58, porque para esse valor de Z eu tenho esta proporção da população abarcada na distribuição normal padrão, tá? Ou seja, a probabilidade de Z de 0 até esse valor aqui é 49,5, tá? É 49,5. Eu estou em cima ali do negócio, não dá de ver, mas é 49,5. E com isso, então, a gente vai utilizar na próxima aula esse valor que a gente obteve de Z para construir um intervalo de confiança de 99%, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E na próxima aula, a gente conclui esse exercício. Obrigado e até lá, pessoal. Tchau.